O Mananaê Encontrei o meu lugar Sem fazer a mágica O cantar pagão com os pés no chão E a cabeça girar Aprendi a respirar E cantar a música Entre o sin e o não Faço uma fusão Pra beleza reinar Paz, o tempo é paz Quando a nova do amor Acalmei o meu pensar E o meu olhar vai mais longe Vou cantar a onda nova Sei que você vem Sol e lua, tudo roda Dança o mar também Sing, it's time to sing I need a better place to live With people gentle and kind No tears to remind Even the best of me It's alright if you're my brother And every night I sing Sun and moon still on together I'm searching for my dream Paz, o tempo é paz Quando a nova pro amor Acalmei o meu pensar E o meu olhar vai mais longe O mananae, o mananae O mananae, o mananae Yeah Encontrei o meu lugar Vou cantar pagão com os pés no chão Paz, o tempo é paz Onda nova pro amor Acalmei o meu pensar e o meu olhar Vai Oh, manana, é 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 It's alright if you're my brother And every night I sing Sun and moon go home together I'm searching for my dream Vou cantar a onda nova Sei que você vem Sol e lua, tudo roda Danço, mas é bem Paz, o tempo é paz Onda nova pro amor Acalmei o meu pensar e o meu olhar Não vai mais longe Oh, manana, é 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 Paz, a mia job